Jóia meus amigos, mais uma vez aqui no clube de tiro dos irmãos Valcarenge aí e vamos que vamos vamos mais uma brincadeira aqui com a munição Hyper, Hyper aquela douradinha ponta oca aí que é uma munição que eu gostei muito, vamos testando aqui vamos fazer uma brincadeira aqui que eu achei que não dá para fazer por conta de destruir o alvo, mas vamos ver, trata-se de um alvo do amigo Léo Navarro, quero mandar um abraço para ele, é um alvo rotativo, ele tem umas chapas bem reforçadas feito com rolamento tudo, eu coloquei ele a 50 metros aqui e vamos brincar com essa munição Hyper aí, vamos extrapolar aqui com uma munição bem, bem potente, vamos ver se ele aguenta, tem aqui quatro disparos no carregador, é, são quatro disparos, quatro disparos e vamos brincar aqui no 50 metros aqui, eu coloquei ele 50 metros para não exagerar a distância aí, para não estragar o nosso alvo aí de repente, ele já tem algumas marcas nele, mas são marcas de carbine de pressão e eu não pintei ele, não mexi em nada e vamos lá, ele ficou meio torto lá, por conta da terra do barranco lá, eu vou aproximar a imagem lá para vocês, dá uma olhada do que que se trata, tá lã em cima nos 50 metros aí, é longe, e é um alvo bem pequeno, é um alvo de uma polegada mais ou menos, e meia de largura, aqui está, aqui está o danado, a câmera vai parar aqui, aqui está, a câmera parou, tá aí o alvo do amigo Léo Navarro, embaixo é um bolachão redondo, né, em cima, aquela silhuetinha, e vamos ver, ele é bem reforçado, são quatro disparos só, vou tentar dois no de cima e dois no de baixo, se sobreviver, se não virar, tu, vamos ver o que vai acontecer. munição aí, vamos colocar o abafador, abafadorzinho, e vamos carregar, e vamos ver, vamos ver o primeiro disparo no de cima, não de cima, não de cima, vamos lá, só fazer o ajuste aqui, a letra não está zerada para essa munição aqui, eu estou fazendo uma compensação lateral aqui, é, vou ter que compensar um pouquinho mais, não é que aguentou, rapaz, eu estou, eu estou bem no cantinho dele ali, vou ter que compensar um pouquinho mais, são mais duas munições, vamos lá na parte de baixo ali, ahá, sobreviveu, sobreviveu, acho que sobreviveu, vamos ver como é que ele está, esperar ele parar, é, deu bem na, na parte mais de baixo dele, tá, aparentemente está em ferro, hein, tem mais uma munição aqui, vamos lá, vamos de novo no de baixo ali, hehehehe, agora sim, entrou em colapso, quase, deixa eu só colocar mais uma munição no, no carregador aqui, deixa eu tirar mais uma aqui, só para nós tentar que ele, de cima mais um disparo, que eu venho lá compensando, vamos lá, e aí, encertamos de cima agora, vamos lá, vendo de cima, o de cima é mais pesado, ah, show de bola, tirar esse abafador, estrear a arma aqui, ó, aguentou o alvo do Léo aí, ó, deixa eu ver na, na imagem aqui, ó, tá aprovado, Léo, tá aprovado o alvo aí, ó, aguentou, pelo menos eu acho que sim, depois com a coisa eu deixo uma, uma imagem aqui para vocês no, no final do vídeo aqui, e essa munição aqui além de muito potente, é muito precisa também, muito show de bola, aí o rifle 8122, com a munição Hyper, fazendo bonito aí, muito bacana, né, muito legal aí, quem que vocês acharam aí, quem quiser esse alvo aí, o amigo Léo Navarro lá faz, precisar o contato dele, só chamar na descrição aí, beleza, espero que tenham gostado, foi mais um videozinho de Plink, com 8122, o riflezinho que vem, surpreendendo bastante aí, fiz uns pequenos ajustes nele aí, tá fazendo bonito, danado, jóia, espero aí que tenham gostado, qualquer dúvida, sempre prazer respondê-los, e até o próximo video, tchau, tchau.